Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos fazer receitas de Steakhouse, receitas americanas. Vamos começar fazendo uma Caesar Salad. Uma entrada clássica, anéis de cebola. Vou fazer também um arroz especial com bacon e ovos, que é sensacional. De uma maneira super fácil e prática, eu vou ensinar pra vocês a fazer a costela de porco com molho barbecue. E pra finalizar, uma bela taça de sorvete. Está no ar o truque de cozinha na Band. Muito bem pessoal, pra fazer essas receitas americanas, a gente vai começar então fazendo uma Caesar Salad. O que a gente precisa pra fazer essa salada? Vamos precisar de alface americana, um belo parmesão ralado, vou fazer o molho com iogurte natural, filé de anchova, limão. Vamos precisar também de uma ciabata, pra gente fazer os crótons, molho inglês, azeite de oliva extra virgem. Então pessoal, a Caesar Salad tem várias versões. Você pode fazer simplesmente ela, ok? Com a alface americana, o molho que a gente vai ensinar e com os crótons. Mas também você pode colocar carnes, né? Com frango, com filé, com salmão. Então você pode finalizar dessa maneira, usando os grelhados juntos. O importante que nós vamos ensinar pra vocês é o passo a passo. E o molho, eu vou fazer um molho especial, feito com iogurte. Então é diferente do molho tradicional, mas fica super saboroso. E é a nossa versão mais leve, então, pro molho da Caesar. Vamos lá então? O que a gente vai fazer? Vou pegar um pilão. Tem aqui os filézinhos de anchova e eles entram na receita. Porém, pra passar sabor. Não fica com gosto intenso de anchova, de peixe. Não se preocupem com isso. Então, são dois filézinhos que eu vou colocar aqui no pilão. Vou colocar também um pedacinho de alho. E aqui eu vou macerar, então, a anchova e o alho. Se você não tem o pilão, não tem problema. Pode fazer com a faca ou também pode fazer no liquidificador. Feito isso, vou acrescentar o iogurte natural. Umas gotinhas de molho inglês, azeite de oliva extra virgem. Mais ou menos umas três colheres. E um bom parmesão. Uma colher de sopa. Agora, a gente vai misturar esses ingredientes. Não coloquei sal, porque a anchova já tem sal e o parmesão também. Então, a gente não precisa acrescentar sal. Vou acrescentar um pouquinho de pimenta do reino, porque vocês sabem que eu adoro pimenta. Então, um pouquinho de pimenta para finalizar. Misturamos a última vez. E a gente tem o molho pronto. Dura mais ou menos uma semana na geladeira. Coloque num potinho com tampa e ele conserva por uma semana tranquilamente. Seguindo, então, tem aqui uma ciabata, mas você pode fazer com qualquer pão. Até com pão de forma, cortar em cubinhos. Eu vou cortar ele, então. Certo? Que é um pão aqui que eu estou utilizando. Um pão italiano. Que ele tem essa questão da casca, né? Que é bem interessante. Uma casca firme. Um sabor mais intenso. Mas você pode fazer com o pão que você tiver em casa. Agora é fazer tirinhas e depois cubinhos. Dessa maneira. Bem rústico mesmo. Olha só. Os cubinhos aqui, como eu queria. A gente vai soltando eles, deixando assim. Alguns que ficam grudadinhos, a gente solta. Agora a frigideira para o fogo. Vou pegar um pouco de manteiga. E um pouco de azeite de oliva extra virgem. Vamos espalhar a manteiga na frigideira. E o azeite evita que a manteiga queime com rapidez. Então, agora a gente vai colocar os pães aqui. Aqui, um pouquinho de sal. E vão trabalhar eles até eles ficarem bem douradinhos. Então, olha só, pessoal. Está bem douradinho. Vamos reservar. Perfeito. Temos aqui, então, uma alface americana. A gente já lavou, deixamos ela higienizada. Vou cortar ela dessa maneira. Então, pessoal, nós temos a alface porcionada, os crótons, os pãezinhos. O molho, então, que a gente vai mexer de novo e finalizar. Eu vou pegar meio limão e espremer um pouquinho do suco dele para trazer um pouquinho de acidez. Misturamos pela última vez. E esse molho você pode utilizar em outras saladas. Inclusive, fazer um mix de folha diferente com alface roxa, alface australiana. E utilizar o molho na finalização. Vamos montar o prato? Então, vamos colocar a alface americana sempre dando altura. Vamos acrescentar os crótons, ou crótons. Tem gente que fala diferente. Então, vamos colocar aqui ao redor. Vou acrescentar um bom parmesão ralado. E para finalizar. Como eu adoro azeite de oliva extra virgem, vou finalizar, então, também com um fio de azeite de oliva. Está aqui, então, uma receita bem verão, super fresca. A alface americana é crocante. Tem a crocância também do pão e esse molho especial que finaliza. Como eu falei, você pode grelhar um frango, cortar em tiras, ou também um filé, cortar em tiras, grelhado. Um bom salmão. É uma bela pedida. Está aqui a base. E depois você pode fazer da sua maneira. Anéis de cebola. Está aqui, então, a gente corta a cebola, tira a casca e corta os anéis de mais ou menos essa espessura aqui. Já fiz esse trabalho, super simples, qualquer um pode fazer. Você corta as rodelas, depois separa. A parte do meio, a gente não despreza. A gente vai utilizar em outra receita. Então, guarda num saquinho, guarda na geladeira, aproveita em molhos e em outras receitas. Usamos a parte de fora, que são os anéis que ficam mais bonitos, ok? Vou empanar de uma maneira super prática. Ovos e também o pão que eu ralei. Então, o pão dormido eu ralo, certo? Vou acrescentar um pouco de sal. Vou misturar aqui. Então, essa é a melhor maneira para você fazer empanados. Mas pode usar a farinha de rosca tranquilamente. Assim fica um pouco mais rústico e dá mais crocância. Vou temperar os ovos com sal e um pouco de pimenta. Vamos bater eles. E se você procurar no Google, você vai ver diversas receitas de anel de cebola. Nos Estados Unidos, eles usam também fazer com cerveja e farinha. Faz uma mistura de cerveja e farinha, tipo uma pastela, certo? Mas também vale. Tem diversas receitas. A gente escolheu fazer essa aqui e todo mundo vai conseguir fazer em casa, sem dúvida nenhuma. Feito isso, então, agora a gente passa a cebola no ovo. E trouxemos ela aqui. E empanamos. A gente vai fazer esse processo duas vezes. Assim, ela fica com bastante casquinha. Pressiona. Era isso que eu queria. Olha só. Vou fazer isso com toda a cebola. Muito bem, pessoal. Agora, azeite quente. A gente vai, então, dourar os anéis de cebola. Douradinhos, a gente retira, segura aqui para escorrer o excesso de gordura. Papel toalha. Para servir o anéis de cebola, a gente vai fazer um molhinho especial, que é um molho que vale também para o hambúrguer. Um molho que é similar àquela grande empresa de hambúrgueres que existe no mundo. Então, o que a gente vai precisar para fazer esse molho especial? Pepino bem picadinho. Maionese. Ketchup. Mostarda. Vinagre de maçã. Molho inglês. Num bol, a gente vai colocar o pepino picadinho. Mostarda. Duas colheres de mostarda. Maionese. Três colheres de maionese. E duas colheres de ketchup. Um pouquinho de molho de pimenta. Quem não gosta, não utilize. Vinagre de maçã. Vamos misturar esses ingredientes. Pitadinha de sal. E tá aqui, então, um molho especial para o anel de cebola e também para o seu hambúrguer. Quando você fizer hambúrguer no sanduíche, é uma receita que você vai se surpreender. Vamos montar? Então, vou começar colocando o molho especial num bol. Um pouquinho de cebolinha verde. Super crocantes. Então, é uma maneira bem legal de servir. Cebolinha por cima. Então, tá aqui. Anéis de cebola. Super fáceis de fazer. Muito bem, pessoal. Vou fazer um acompanhamento, então. Que pode tanto ser servido com a costela ao molho barbecue, que a gente vai servir depois. Como também com outros pratos, né? Com bom frango, com carnes. Que é um arroz especial. Pra isso, eu tenho uma frigideira bem quente. Vou trabalhar o bacon que eu cortei, assim, mais rústico, tá? Se você gosta bem picadinho, pode ser mais picadinho. Mas eu acho que assim dá um efeito legal na hora da gente finalizar. Agora, é dourar bem esse bacon. Olha só. Bacon bem crocante. Vou pegar uma peneira e vou peneirar o excesso de gordura. Já vou colocar no bol. Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Cortar um pouco de cebola verde. Eu tenho essas borrachinhas que são bem legais. A gente lava a cebola verde e amarra a borrachinha na cebolinha verde. Fica mais fácil de segurar pra gente cortar, ó. Tá? Um truque de cozinha bem legal. Tá? Um truque de cozinha bem legal. Frigideira pro fogo. Vou acrescentar metade desse bacon. Tenho aqui três ovos que eu vou bater eles rapidamente. E já vou mexendo aqui pra rapidamente eu ir cozinhando esse ovo. Quero deixar ele bem soltinho. Cebola verde. Com a ponta da espátula a gente vai quebrando o ovo aqui, ó. Pra ele ficar em pedacinhos bem pequenos. Feito isso, eu tenho aqui arroz cozido, tá? Que já tá prontinho. A gente só vai misturar. Baixar a chama. Desligo a chama e vou finalizar. Tenho aqui salsa. Eu vou cortar bem fininha. Vamos afinar o corte. Salsa bem picada. A gente finaliza então com o frescor da salsa. Super fácil, super rápido de fazer. Prontíssimo. Uma guarnição que funciona muito bem com todos os tipos de carne. Então aqui a gente vai colocar num bowl. Então tá aqui, botei no bowl mesmo, porque é uma guarnição. Então uma bela pedida, super rápido de fazer. Muito bem pessoal, vamos pro prato principal de hoje que é costela de porco com molho barbecue. Vou fazer de uma maneira super prática, super fácil. E a gente pensa aqui nas pessoas que não tem uma churrasqueira, não tem uma grelha e precisam fazer em casa. Então a gente vai usar uma técnica aqui que é super bacana, fica super macia e vai agradar todo mundo. Tenho certeza disso. Pra começar, vamos temperar essa costela. Vou usar sal. Vou usar umas folhas de alecrim. Vou cortar um pouco de sálvia, que vai muito bem com carne de porto. Sempre as ervas aromáticas frescas. Então a sálvia, pimenta do reino, um pouco de páprica. Pó de cebola, pó de alho, páprica, cominho e misturam todos esses pós e esfregam na carne. É uma maneira de fazer. A gente vai fazer de outra maneira. A gente vai marinar um pouco pra você absorver esses sabores dessas ervas aromáticas. A gente vai selar e depois cozinhar com essa marinada. Depois a gente vai finalizar com molho barbecue. Super fácil. Um pouco mais de sal aqui. Vinagre de maçã. Pode ser vinho branco aqui também. Um pouco de azeite de oliva. Duas xícaras de água. Ok. A gente vai massagear isso, misturar esses ingredientes. Vou espremer alho no espremedor. E a gente vai então massageando essa carne com todos esses temperos. Então, depois que a gente esfregou e deixamos os temperos aqui dessa maneira, a gente vai levar pra geladeira e deixar marinando por mais ou menos umas 4 a 5 horas. O ideal é fazer esse trabalho à noite e deixar descansando pro outro dia. Fica perfeito. Muito bem, pessoal. Depois que a gente deixou esse tempo marinando, tá? Eu separei aqui a costela e reservei o líquido. Tá? Guardei aqui, tá todo o sabor aqui. Agora, com a assadeira mesmo, eu vou levá-la pra chama do fogão. Um pouco de azeite de oliva. E a gente vai selar essa costela dos dois lados. Dourar, deixar ela bem douradinha. Agora a gente vai virar. Douradinho aqui. Vou dourar o outro lado. A carne tá selada e agora eu vou pegar a marinada, que é o líquido que a gente deixou ela temperando e vou acrescentar aqui na assadeira. Perfeito. Vou envolver a assadeira com papel alumínio. Feito isso, eu tenho duas opções. Ou eu tenho o forno pré-aquecido já a 250 graus e eu levo pra cozinhar no forno. Ou eu posso deixar em cima do fogão e deixar cozinhar em cima do fogão. É o que eu vou fazer. Então eu ligo a chama e deixo cozinhando na chama do fogão. Muito bem, pessoal. Enquanto a carne cozinha, a gente vai fazer o molho barbecue. Uma cebola, bem picada. Uma xícara de açúcar mascavo. Uma xícara de ketchup. Duas colheres de molho inglês. Uma colher de molho de pimenta. E meia xícara de vinagre de maçã. Ingredientes super fáceis de achar e esse molho barbecue é uma delícia. Façam que vocês vão amar. E tanto você pode servir com carne suína, você pode servir no seu hambúrguer, como também pode servir com carne de frango. Fica super interessante. Vamos começar então. Frigideira pro fogo. Azeite de oliva. Cebola. Vamos trabalhar bem essa cebola. Cebola douradinha. Vou acrescentar o açúcar mascavo. Se você quiser acrescentar mel nesse molho, fica bem interessante. Pode colocar uma calda de abacaxi. Tem gente que usa suco de laranja. Existem milhões de receitas de molho barbecue. Essa aqui é a base e é delicioso. Não precisa mais nada. Mas quem gosta de um toque de mel, fica interessante colocar também. Se for acrescentar o mel aqui, mais ou menos umas duas colheres é o suficiente. É só pra ter o sabor do mel no retrogosto, lá no finzinho, em que sentia ele. Observe que o açúcar começa a caramelizar. É isso que eu quero. O açúcar caramelizou. Vou colocar meia xícara de vinagre branco de maçã. Vou acrescentar também uma folha de louro. Vocês vão sentir que o aroma do vinagre fica bem forte. Ele vai evaporar. E quando ele evaporar, a gente vai dar sequência na receita. É importante que ele evapore, tá? Perfeito. Chegou nessa consistência, a gente vai colocar o ketchup. Reparem na coloração que o açúcar mascavo dá, o ketchup ele escurece, né? Porque tem esse marrom intenso. Vou acrescentar uma pitada de sal. Duas colheres de sopa de molho inglês. Uma colher de sopa de molho de pimenta. O aroma é fantástico. Chegando nesse ponto, vou acrescentar uma xícara de água. Vou diluir o molho. Ele vai ficar bem líquido. A gente vai baixar a chama da frigideira. Misturar bem essa água aqui. Reparem que ele ficou bem líquido. E agora, em fogo baixo, a gente vai deixar ele espessar de novo. Engrossar. Mais ou menos uns 20 minutos. Não precisa mexer mais. Bem tranquilo. De vez em quando vai lá dar uma mexidinha. Mas é isso que a gente queria. Agora é deixar ele cozinhar. E vai intensificar o sabor. Não tem segredo nenhum, né? Muito bem. Sobremesa de hoje. Típica americana. Uma bela taça de sorvete. Super fácil de fazer. Escolhi uma taça bem bacana. E a gente vai, então, com a cobertura de chocolate, desenhar na taça. A gente vai girando. E vai desenhando. Com a cobertura também eu vou pegar e riscar o prato aqui. Para a taça não escorregar. Então, é o que vai firmar a taça aqui. Com o boleador a gente vai boleando o sorvete. Eu escolhi aqui sorvete de creme. Mas você pode usar diversos tipos de sorvete diferentes aqui. Feito isso, com a calda de sorvete também a gente vai largar aqui por cima. Aí você pode usar um ganache de chocolate branco, ganache de chocolate preto. O que vale a criatividade, né? Vou finalizar com chantilly. Tem aqui paçoquinha, tá? Que a gente vai quebrar dessa maneira aqui. Fazer uma farofa, largar pelo prato. E com a calda a gente finaliza. Dois tubetes de chocolate. E um cookie. Um biscoitinho para finalizar. Então está aqui a sobremesa de hoje. Enquanto a nossa carne cozinha, nosso barbecue finaliza. Eu adiantei hoje, inverti, né? Coloquei a sobremesa no meio do programa em vez de colocar no final. Mas a gente vai fechar esse programa com chave de ouro. Com essa costelinha de porco que é uma delícia. Muito bem, pessoal. Tirei o papel alumínio. Olha só. Reduziu a nossa marinada. Reparem que o osso já está soltando aqui. A gente vai virar com toda a calma. Olha só que maravilha. A carne já está extremamente macia. O que eu vou fazer agora? Vou acrescentar um pouquinho de água e vou deglaçar o fundo da assadeira. Levantar esse sabor. Vou acrescentar um pouco de manteiga. Com todo o cuidado aqui, eu vou trazendo esse molho de volta para a carne. Trazendo todo o sabor de volta para ela. O aroma é delicioso. E agora, com o molho barbecue aqui ao lado, eu vou, então, pincelar o molho. Feito isso, forno aquecido, 180 graus, para a gente caramelizar esse molho na carne. Mais ou menos uns 15 minutinhos. Retiramos do forno e olha só que maravilha. A gente vai colocar no prato. Costela de porco, molho e barbecue, super fácil de fazer. A essência do truque de cozinha é essa. Que você passe no supermercado, encontre os ingredientes e faça com maior facilidade na sua casa. Muito bem, gente. Eu encerro esse truque de cozinha por aqui. Lembrando que as nossas redes sociais estão funcionando e você pode nos seguir por lá. No Facebook, Truques de Cozinha. E também o nosso canal no YouTube. Inscreva-se e assista a todos os nossos programas e também as nossas dicas. Eu fico por aqui. E até a semana que vem com mais um Truques de Cozinha na Banda. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri